Eu acho que tem uma coisa muito comum no mundo corporativo e no mundo de dentro de casa que é a importância da educação de preparar de dar ferramentas de dar subsídio para que sozinhos, sejam meus filhos sejam o time eles tomem as melhores decisões porque uma pessoa preparada com certeza vai tomar a decisão melhor e por mais que uma pessoa, eu falo que é super importante a pessoa estar ali engajada competente, mas é necessário que ela tenha os skills, também eu falo a mesma coisa para os meus filhos como você facilita quando você conhece e isso eu acho que de tudo pensando em propósito de vida quem me conhece de perto sabe que para mim eu acho que não tem nada mais importante do que dar para um filho além do amor do que educação porque é super importante eu vejo a diferença eu estudei em escola pública a vida inteira fui aprender inglês depois de velha é um perrengue até hoje faz aula todo dia e faz fono para melhorar a pronúncia e eles estudam em escola bilingue desde que eram bebês então eu falo para eles que isso é o que eu posso fazer de melhor para eles e como líder acho que todos mas eu sempre cito o Hector porque ele é um líder incrível ele não é brasileiro ele sempre me falava assim Flávio, o que te falta é ter mais a visão global e ele investiu muito me proporcionou eu fui para o SXSW que é o maior festival de inovação você tem uma viagem para fazer na vida é essa gente faça é para a Austin todo ano é muito bom fiz Digital Marketing Academy com a McKinsey com o Google isso para mim é algo que não tem preço então também para os meus times proporcionar dividir compartilhar conhecimento isso é algo muito importante a Makers que o Clayton contou para vocês no início da nossa conversa na verdade ela é isso ela é um grupo de executivos de marketing trocando experiência trocando conhecimento porque isso ninguém tira de você isso está com você então eu sei que às vezes dá preguiça a gente quer ver Netflix e pode ver também mas é muito importante sempre buscar esse conhecimento e proporcionar e dividir e compartilhar esse conhecimento que tem compartilhar é tudo eu lembrei agora depois vou fazer o jabazinho aqui também mas tudo bem eu acho que é que é muito muito importante e blinda e é a maneira de eu blindar porque eu não vou poder estar com eles o tempo todo e não vai acontecer na velocidade que as coisas tem se você não der autonomia e para dar autonomia você tem que empoderar e você empoderar através do conhecimento e você tem que empoderar